Só isso aqui pra me curar mesmo. Mano, olha o padrão que a motinha voltou, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, o brilho do bagulho. Sem efeito. Tirei a churrasqueirinha, tá morta. Gostei de arrumar esses ferros da época. Ave Maria. Aí tá no brilho, não tá, tio? Cê é louco. Ave Maria. Já valia 50. Agora. Vou te usar. Travou, tio? Vamos pôr um gás nela. Rapaziada, mano. Tirando as brincadeiras. Eu nunca tinha pegado essa motinha pra andar. Que motinha boa, parça. Sem maldade, bispo. Vou ter que mandar. Sacar dessa. Grava o RL aqui pra ver se vai sair alguma coisa. Tirei também. Se vai sair alguma coisa. Obrigado.